Olá, muito bom dia. Começa hoje no Palácio das Artes aqui em Belo Horizonte, a Mostra e Nova Minas. O evento apresenta pesquisas financiadas pela FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas. Setenta estudos selecionados revelam como a ciência faz parte da nossa vida, frequentemente sem que a gente se dê conta disso. Nosso convidado de hoje é Evaldo Vilela, que é presidente da FAPEMIG. Ele vai nos falar um pouco mais sobre a programação do evento, que é toda gratuita. Fazer o conhecimento produzido pelas universidades, chegar às pessoas, é um desafio muito grande, né? Professor Evaldo, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Essa mostra é uma novidade. É uma novidade, é a primeira vez que se faz no Brasil. E o espírito é exatamente esse, de levar à população um diálogo, né? Dialogar com as pessoas sobre a pesquisa que se realiza em Minas Gerais. Porque a pesquisa científica e tecnológica muitas vezes não é compreendida, porque os resultados muitas vezes demoram a sair, né? Mas a ciência faz parte da vida da gente e a ciência move a economia hoje em dia, né? Então é muito importante que as pessoas saibam aonde a FAPEMIG está investindo o dinheiro, que é um recurso público, que vem dos impostos, né? Nós recebemos, a FAPEMIG recebe um por cento da renda líquida do Estado de Minas Gerais e isso colocado na na Constituição. Então é obrigatório e nós temos a responsabilidade não só de financiar a pesquisa feita por mineiros, mas também mostrar para as pessoas. Abrir esse espaço de diálogo com a sociedade, aonde as pessoas poderão compreender melhor como a ciência faz parte da sua vida, como a ciência pode melhorar a sua vida, né? Sabendo que os mineiros em particular são muito afetos à ciência, gosta da ciência, valoriza a tecnologia. Então é muito importante esse passo que a FAPEMIG dá, que o governo de Minas dá, no sentido de dialogar com a sociedade, mostrar o resultado das pesquisas e isso também serve de uma grande importância, porque a ciência, muitas vezes, os cientistas, eles ficam presos aos seus laboratórios, às suas rotinas, porque não é fácil desenvolver pesquisa, principalmente quando é uma pesquisa básica, né? Uma pesquisa que tenta desvendar o conhecimento novo, tenta entender, porque a ciência, ela busca a verdade dos fenômenos naturais, né? Então, muitas vezes, o pesquisador, ele se fecha nesse mundo, né? E tem dificuldades, muitas vezes, de explicar pra população, mas é necessário, é preciso educar, inclusive, cientificamente, a nossa população, pra que as pessoas vejam o valor no desenvolvimento científico, no emprego do dinheiro, né? Nessas áreas, na área de ciência e tecnologia e inovação, pra que nós possamos fazer as transformações necessárias à solução de problemas, né? A melhoria da qualidade de vida das pessoas, tem tudo a ver, isso tá tudo junto, né? Então, hoje é um dia muito especial, a gente tá muito feliz, né? Foi muito trabalhoso, claro, né? Você selecionaram setenta cientistas. Nós fizemos uma chamada, né? Porque a FAPEMIC financia três mil projetos por ano. Muito. É bastante, né? Nós fizemos uma chamada, mas não de novos projetos, de resultados de pesquisa já realizadas e que muitas vezes só viraram artigos científicos, né? Artigos científicos, vai pro currículo do pensador, do estudante, isso é muito importante, mas nós temos parado muito aí, sabe? Então, a ideia que foi, nós chamamos, convocamos os pensadores, olha, vocês receberam o recurso da FAPEMIC, o que que vocês têm de resultados pra nos contar, né? E vem aqui contar, traga em vídeo, porque esse negócio de ficar fazendo palestra, hoje em dia é muito mais, menos aceito, né? Então faça um vídeo, um pitch de três minutos e e nós recebemos quase quinhentos. Ah. E hoje é muito fácil você fazer um vídeo, né? Com o celular mesmo você faz. E desse nós selecionamos setenta e importante que não foi a diretoria da FAPEMIC selecionou. Nós fizemos um um júri popular, né? De pessoas que trabalham na FAPEMIC, taxistas que nós encontramos, essas pessoas juntamente com alguns acadêmicos, é que selecionaram, essas pessoas selecionaram aquilo que mais emocionou, ah, as emocionou. Então, nós trouxemos esse material agora pro Palácio das Artes. Fizemos alguns retoques, obviamente, melhoramos algumas coisas, mas o muito importante, essa é a primeira vez que se faz. Uhum. Nós iremos fazer anualmente daqui pra frente. Então, haverá uma experiência a ser aperfeiçoada, né? Com com esses materiais e certamente os pensadores vão se emocionar ao ao perceber o que estão fazendo diante da das pessoas no Palácio das Artes, um lugar espetacular, próprio pra isso, né? Porque é gratuito, as pessoas entram no mesmo nível do da rua, né? E e certamente é uma experiência que vai nos ajudar muito a fazer melhor o ano que vem. Quem for lá vai encontrar, se encontrar pessoalmente com os pesquisadores. Vai, a partir das nove horas da manhã, né? As pessoas poderão ir lá e irão se encontrar com setenta desses projetos desenvolvidos, estando lá o pesquisador, o seu estudante, às vezes o uma engenhoca que ele produziu, alguma coisa que ele produziu, né? Durante todo o dia, né? A ao lado da mostra, né? Que é uma bancada com um computador e com as pessoas ali e um resumo do que foi feito, né? Além disso, nós vamos ter um laude, o laude do CIMI, do Sistema Mineiro de Inovação, com palestras, mas são palestras de no máximo vinte minutos, em que as empresas que interagem com a FAPMIG também estarão lá, né? O CSEI, Embraer, enfim, toda o IRP, ou todas as empresas que que interagem conosco, porque a FAPMIG, ela financia também pesquisa e inovação nas empresas, né? Então, esse, nós teremos palestra dessas pessoas no laude do do CIMI e será um um ambiente muito movimentado, muito muito bom, né? O Palácio das Rádios oferece excelentes condições e no final da tarde nós teremos a presença do governador. Aham, a gente quando fala em inovação, tecnologia, a gente quase sempre pensa em ciências exatas, né? Mas não são só ciências exatas, não. Não só ciências exatas, né? Claro que as biológicas exatas, elas têm um uma facilidade maior de transformar conhecimento em produto, porque a inovação é isso, né? É que você transforma o conhecimento em algo que você possa vender ou que você possa utilizar em benefício da sociedade, né? E as ciências humanas, as humanidades, ciências sociais, sociais aplicadas, elas têm mais dificuldade de fazer isso naturalmente, né? Mas hoje em dia com os aplicativos, né? Com o avanço da tecnologia da informação, é possível você ter muitas dessas coisas hoje facilitadas. Você veja quantos programas estão sendo feitos na área de direito, né? Que tecnologia da informação aplicada ao direito, aplicada a toda a linguística, né? E isso tem trazido benefícios enormes para a sociedade. Agora, muito importante também, além dos benefícios diretos do desenvolvimento científico tecnológico, é nós observarmos que o mundo de hoje funciona com a economia do conhecimento, né? Onde você pesquisa, gera novos conhecimentos, você publica os seus artigos, mas isso vira inovação. Agora, é difícil virar inovação, é difícil para o mercado. Nós estamos trabalhando muito a FOPMIG juntamente com a Secretaria de Ciência de Tecnologia e Ensino Superior e todos os parceiros, né? FIENG, por exemplo, nós temos trabalhado para tornar mais fácil esse processo, mais permanente, de maneira a gerar uma nova indústria em Minas Gerais, a partir desses conhecimentos que nós estamos gerando. Porque fica assim, mas com um universo muito restrito, né? Com necessidade de financiamento público, o ideal seria que ele já estivesse tão inserido na economia que o próprio mercado já financiasse a pesquisa, né? Exatamente isso, e que nós parássemos de importar tanto, né? O Brasil está com um problema na balança de pagamentos, né? E a gente fica importando, ou você veja, nós não temos uma tecnologia sequer nos smartphones, nos celulares, é tudo importado, né? Na área digital, nós temos quase, nós não exportamos nada na área digital. Os joguinhos que os meninos hoje adoram, né? O Brasil é o quarto maior produtor de jogos do mundo, perdão, quem dera, é o quarto maior consumidor de jogos do mundo e só produz três porcento desses jogos. E nessa amostra que nós estamos fazendo hoje, você vai ver lá, por exemplo, que professores da UFOP, da Federal de Ouro Preto, eles desenvolveram joguinhos em que as crianças, ao jogar, aprendem a linguagem Libra. Uhum. E são pessoas, portanto, melhores, porque serão capazes de conversar, de se entenderem com surdos e mudos, né? Então, esse benefício, eh, da ciência, chegar às pessoas, essa é a nossa grande tarefa, porque nós precisamos trazer a ciência pra sociedade, Mineira, criar valor, pra que as pessoas entendam que pra nós temos uma melhor educação, temos uma melhor saúde, uma melhor segurança pública, nós precisamos de mais ciência, mais tecnologia, nós precisamos da FAPMIG e nós precisamos que a FAPMIG funcione cada vez melhor e auxilie nesse processo, não só da geração do conhecimento, mas na transformação e criando mecanismos com parceiros pra transformar conhecimento em produto, em processo, que vai gerar novas empresas, que vai gerar mais impostos, que vai gerar empregos, renda, quer dizer, é isso, isso é que é a beleza do processo todo, não só produzir ciência, mas produzir ciência que resolva problemas, ciência que produz, é PIB, né? E desses três mil pesquisadores, o senhor falou aí da UFOP, tem pesquisadoras de universidades públicas e privadas. É, são mais de três mil pesquisadores, são três mil projetos, cada projeto tem uma equipe. Ah, tá. Nós chegamos a cinquenta mil pesquisadores envolvidos, muitas vezes, né? Então, é uma comunidade grande, né? E essa comunidade, esses projetos e essas pessoas podem ser de universidades públicas, privadas, de empresas, a FAPEMIG, pela própria, pelo pelo seu, pela pela lei que a criou, ela não, não distingue, né? Se é público, privado, ela distingue uma coisa, mérito. Uhum. O projeto tem que ter mérito, tem que ter fundamentação, né? Eh, científica, tecnológica e tem que ter uma proposta de resultado, né? E até hoje esses resultados são fantásticos, mas pouco conhecidos da população. Então, o nosso esforço agora, o nosso sonho realizado nesse dia de hoje, é exatamente levar a população, né? Ah, o que nós estamos produzindo e muito interessante também saber que a população, que as pessoas interessadas em ciência e tecnologia podem modificar o pensamento, muitas vezes, de um cientista. Tá certo, vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente volta pra continuar conversando sobre ciência e tecnologia. daqui a pouco a gente. Tchau. 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 Tchau.